Seth Lewis estava sempre com a caneta afiada e nos deu várias dicas sobre os altos e baixos da vida de um escritor. Hoje nós vamos conversar sobre... sobre escrever. Olá Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao TT Lewis, o nosso quadro mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack, Seth Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia e tantas obras fantásticas que nem sempre tem fantasia, mas que sempre são fantásticas. Eu sou a Gabi Saltier, lá do Falei com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidade de Seth Lewis. E hoje nós vamos conversar sobre essa crítica literária que foi publicada em outubro de 2023. Então temos uma obra que acabou de sair do forno, é a penúltima obra lançada, e por isso eu te convido a já começar esse vídeo se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder as notificações e deixando o seu comentário. Através do comentário a gente te conhece melhor, a gente consegue se aproximar de você e você ajuda a subir muito a relevância do nosso canal. E ó, estou falando de uma obra recém-lançada e por isso a gente já merece esse like e esse comentário no começo do vídeo. Além disso, eu queria te convidar para conhecer o Falei com Amor, que é o meu canal, e lá você encontra o meu trabalho com o Clube do Livro, com o podcast, no Instagram eu converso com vocês todos os dias e está aqui na descrição para vocês conhecerem a Gabi do Tete Lewis um pouquinho melhor. Vamos conversar sobre essa obra aqui, que você já pode ver que é extremamente bonita? Vou começar pela capa, e olha só, essa é a iluminação natural, e de verdade o vídeo está conseguindo mostrar a beleza e a cor de fato como ela é. Vocês percebem que é esse amarelo esverdeado, um verde-limão, assim, muito aceso, com azul, um azul turquesa, com azul marinho. E se você lembrar do livro Sobre Histórias, que inclusive está aqui, ó, ele é o contrário, porque o Sobre Histórias é verde, é azul com verde, e esse aqui nós temos verde com azul. Aqui, então, nós temos uma pena, uma caneta de pena, né, e o livro é de capa dura, assim como todos os livros da edição especial de Cécile Lewis. Aqui do lado acompanha, então, o padrão de toda a coleção, e atrás nós temos o arabesco. A lateral dele é em roxo, e de verdade esse livro é muito bonito, e vocês podem perceber que é uma obra curta, poucas páginas. Estamos falando de 140 páginas, um livro curto, que se encaixa na categoria de crítica literária. Cécile Lewis escreveu vários estilos de livros, né, contando com livros apologéticos, que fazem apologia ao cristianismo, com ficção, como ficção mitológica, ficção adulta. Nós temos também ficção científica, escreveu livros de fantasia, fantasia como As Crônicas de Narnia, e livros de crítica literária. Cécile Lewis era professor, escritor, e ele gostava muito de criticar tanto os livros, né, que ele lia, quanto também os autores que ele gostava bastante, e entendam que crítica nem sempre é negativa, mas críticas positivas também. E agora nós temos três livros nessa categoria, sendo eles Um Experimento em Crítica Literária, Sobre Histórias, e agora Sobre Escrever. Falta na coleção A Alegoria do Amor, que foi a primeira crítica literária publicada por ele, mas que ainda não temos na edição especial pela Thomas Nelson Brasil. A proposta do livro foi a de reunir vários trechos de obras já publicadas, de livros já publicados ou de alguns ensaios, e também de cartas trocadas durante a vida do autor, tudo em um livro só. Então nós temos uma coletânea que mostra tanto os sentimentos que o autor tem ao escrever, altos e baixos da vida de um escritor, mas também com várias dicas para novos escritores. Algo que eu não sabia e soube através do livro, e gostei bastante de saber, é que vários fãs e alunos de Lewis enviavam trechos das obras que estavam escrevendo para que Lewis fizesse alguma crítica, desse dicas a respeito do que ele leu, e ele respondia através de cartas, e aqui nós encontramos algumas dessas cartas. E outras cartas também que nós encontramos, por exemplo, no livro Cartas de C.S. Lewis. O livro consta com um prefácio, nove capítulos e referências também. Esse prefácio foi escrito por David Downing, e ele comenta em como o C.S. Lewis nunca teve um período de queda nas suas obras, e na verdade ele se mantém sempre em ascensão. Inclusive, ele foi eleito pela Oxford Companion to Children's Literature como uma das obras mais fantásticas e melhores escritas de autores do século XX, justamente porque as Crônicas de Narnia nunca perdem a fama, e nós temos acompanhado em como está em ascendência, com todos os rumores de novas séries, de novos filmes também, e com o lançamento, relançamento dessas obras que são tão renomadas há tempos. Logo no primeiro capítulo, nós vemos algumas cartas que C.S. Lewis trocou com seus alunos, o que é muito legal, porque mostra um Lewis bem-humorado e disposto a ajudar. Uma dica que ele deu, que eu achei muito legal, é sobre a descrição de algo, de algum objeto ou de alguma pessoa, e ele frisa essa parte que muitas vezes um autor não pode descrever algo pelo adjetivo em si, como por exemplo, fulano é terrível, mas você precisa então escrever um cenário, um ambiente, uma situação que é tão terrível, que o próprio leitor chegará nessa palavra em si. Em nenhum momento o autor disse terrível, mas toda aquela descrição te colocou em um cenário que é terrível, e é essa a primeira palavra que vem aos olhos e na mente também do leitor. Como mencionei, aqui C.S. Lewis fala muito sobre os sentimentos que o autor tem ao escrever. Em uma carta trocada com Arthur Greaves, que era o seu melhor amigo, ele diz que a tinta é a grande cura. Sempre que estiver farto da vida, comece a escrever. A tinta é o grande remédio para todos os males humanos, como descobri há muito tempo. Essa foi uma carta trocada em 30 de maio de 1916. Então olha só como essa obra nos mostrou um pouquinho mais sobre como C.S. Lewis era e quem ele era também. Lewis escreve sobre a escrita de fantasia, ficção, ficção científica e também sobre a escrita cristã, e nesse último ele ressalta em como é importante a clareza de pensamentos, sem abrir brechas para que o leitor encare aquilo dali com uma dupla interpretação. E ele diz que esse talento de descrever exatamente o sentimento e exatamente o pensamento que ele tem, já mostra que o que ele acredita de fato está consolidado dentro dele, que não há confusão de pensamentos, e por isso ele escreve de uma forma tão clara. Um capítulo inteiro é dedicado a críticas e a comentários que C.S. Lewis teceu sobre outros autores tão renomados também. Ele fala sobre Jane Austen, sobre a Bíblia King James, sobre Shakespeare, sobre John Bunyan, e claro, sobre Tolkien. O livro encerra então com uma resenha sobre O Hobbit e também Senhor dos Anéis. Crítica literária não é o gênero de livro que eu mais gosto, e ainda assim eu achei um livro legal, justamente porque eu pude conhecer um pouquinho mais do meu autor queridíssimo, né? Mas eu indico esse livro caso você seja um jovem escritor, caso você simplesmente goste de escrever sem a pretensão, quem sabe, de publicar as suas obras, mas é um livro bacana para nós que gostamos de redigir textos, porque realmente tem várias dicas legais como essa que eu comentei de vocês, de não usarmos tantos adjetivos e sim colocarmos a pessoa em uma situação que ela sinta dentro dela que aquele era o adjetivo esperado. Indico para você também que às vezes não gosta tanto de crítica literária, mas gosta muito de C.S. Lewis, sempre é bom conhecer e aprender ainda mais. E se você for colocar esse livro impecável, olha essa capa, gente, no seu carrinho é pelo link do TT, porque dessa forma você nos ajuda muito, tá? O link está aqui na descrição, junto com outras formas que você tem de ajudar o nosso canal. E a forma mais rápida é você se inscrevendo, caso você não seja um inscrito. Clica aqui, já deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. Fala para mim, você já conheceu esse livro, conheceu através dessa resenha e o que você achou para eu conversar com você um pouquinho mais. E se você ainda não segue o Falei Com Amor, esse daqui é meu site, faleicomor.com.br, lá você encontra todo o meu trabalho, e mês que vem a gente começa Clube do Livro. E deixa eu dar um spoiler, o segundo livro é Cristianismo Puro e Simples. Vale muito a pena você ler C.S. Lewis em grupo e eu te espero por lá. Mês que vem a gente continua com as resenhas críticas dos filmes de As Crônicas de Nárnia. Se você ainda não conhecia essa playlist maravilhosa, vem maratonar porque tem mais de dois anos de vídeo aqui, recheando vocês do nosso queridíssimo Jack. Boas leituras, eu te vejo no próximo TT e um beijo da Gabi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.